Clash of Clans, dicas, visite agora! Música E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Rapaziada, hoje um assunto sério Mais tempo, menos tempo Teríamos que falar sobre isso Porque isso daí já tá tirando o sono De muita gente, há muito tempo E, neste caso O Clash of Clans não mudou em nada Rapaziada, é o seguinte Quem nunca ficou puto Ficou com muita raiva de não ter Os heróis na guerra Porque estava atualizando Os heróis, quem aí Ficou por diversas Guerras atualizando Estes heróis e por isso Não pôde utilizá-los na guerra Não foi totalmente ou até Sequer foi pra guerra Deixou até de ir pra guerra Porque não estava com os heróis todos Estava com os heróis dormindo E por isso não pôde ir pra guerra Rapaziada, hoje o meu tópico é esse O vídeo de hoje é pra isso E eu peço a ajuda de todos vocês Pra tentar fazer alguma coisa, cara Pra tentar de alguma forma Chamar a atenção da Supercell Do Clash of Clans Pra alguma coisa ser feita, cara Não é possível que a gente aí Com quatro anos de jogo Ainda não possa utilizar os heróis É óbvio que os heróis Veio bem depois, né Mas com tanto tempo de jogo Tanto desenvolvimento Tantas ideias E hoje a gente não pode Utilizar heróis em guerra Ou seja Muitas vezes A gente tem Players bons no clã Players top de guerra Mas os caras acabam não indo Pra guerra Ou o clã Prefere não colocá-lo na guerra Pra não atrapalhar Aí o desenvolvimento Nos ataques Cara, isso já deu Isso daí já tem há muito tempo Rolando Muitos pedidos Muitos comentários E eles não fizeram nada O que eu venho pedir hoje É o seguinte Eu vou com esse vídeo também Fazer um post Lá na Supercell Lá no fórum da Supercell Eu vou colocar na descrição aqui O link pra vocês fortalecerem E comentarem lá Comentem lá Em inglês Se você não souber inglês Põe na Google com o tradutor É que o site deles é em inglês Também se não der Pode colocar em português também O que importa é você se manifestar Porque você joga Clash of Clans E uma ideia Eu não vou simplesmente Levantar o problema E que se dane Eles que se virem Eu tinha pensado bastante Como reverter isso daí Bom Na pior das hipóteses Supercell não quer deixar De fazer isso Com que os heróis Vão pra guerra Vá pra guerra Sejam disponíveis Mesmo a gente atualizando eles Beleza Eles não querem Tá Uma outra opção Que eu pensei Que poderia ajudar um pouco Minimizar Isso daí Pela metade É o seguinte Aumentar a capacidade Do Do armazém De elixir negro Por que Bruno Clash? Porque é o seguinte Se você vai hoje Pra 200 mil Ali no elixir negro Você consegue atualizar Um herói por vez Ou seja 7 dias parado ali Atualizando 7 dias Sem utilizar O seu herói Né rapaziada Então o que acontece Você vai ter que Atualizar ele 7 dias Vai tá atualizando Você vai tá farmando Sem ele E aí você na hora Que acabou de atualizar Você bota mais 7 dias Ou seja 14 dias Sem guerra 14 dias Sem guerra Com essa forma De aumentar O armazém De elixir negro Você poderia farmar Que nem um louco Pra um período gigante Inclusive nas guerras Com os seus heróis Todos ativos E aí o que acontece Quando você juntou ali 350 Ou 400 Mil Em elixir negro Você bota Pra atualizar Os dois heróis O rei E a rainha O que acontece Com isso E por que tudo isso Que eu tô dizendo Você vai ficar 7 dias Sem heróis Ou seja Você diminui Pela metade O tempo Sem guerra Você vai ficar Sem o rei E sem a rainha Beleza Mas por 7 dias E não por 14 Pra atualizar Dois heróis Ou duas vezes O mesmo herói Entendeu Essa é a ideia A gente tem a opção De farmar Que nem um louco Inclusive em guerra Com os nossos heróis E parar por 7 dias Pra atualizar Dois heróis Ao mesmo tempo Ou farmar Atualizar um Ficar 7 dias E ir farmando Quando acabou isso aqui Atualizar outro Ou seja Você vai ficar com 14 dias Com um herói Por 14 dias Não é melhor ficar Um tempo maior Farmando E participar de guerra E ficar por 7 dias Sem os dois heróis Eu prefiro É uma opinião É uma possibilidade Então é isso daí Rapaziada Essa é a ideia Do vídeo de hoje Eu acho que já passou Da hora pra tomar Uma atitude Pra fazer alguma coisa É uma ideia Uma ideia top E acho que todos nós Brasileiros Ou todos nós Que vemos esse vídeo Podíamos ajudar Conto aí com a conta A ajuda de vocês Com a ajuda Dos outros youtubers Do Lucas Do blog Cara Temos que fazer Alguma coisa Pelo menos Isso não é uma exigência Não tem que fazer É uma ideia Cara Não pode fazer Isso de colocar Em guerra Ele disponível Beleza Dá uma outra opção Como por exemplo Essa De aumentar O armazém De elixir negro Pra gente poder Ter menos tempo Sem guerra Cara Sem guerra Com os heróis Porque players Bons Estão ficando Fora de guerras Boas Cara Temos clãs Que não vão Pra guerra Por conta disso Ou vão Pra zoar Vão pra perder Cara Isso não é legal Pro jogo O legal do jogo É a guerra Então Eu fortaleço E eu digo de novo Temos que tentar De alguma forma Fazer com que os Players bons Vá pra guerra Então se você Fortalece a ideia Se você curtiu A ideia Também Já deixa o seu like Aqui embaixo Compartilha com seus amigos Com o seu youtuber Favorito Bota no face Comenta aqui embaixo Isso é muito 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 importante Acho que é a parte Mais importante Além de destruir O like aqui embaixo E visualizações Bastante Pra poder chamar A atenção da Supercell Acho que é o link Da Supercell Tem que clicar aqui embaixo Mandar uma mensagem Lá no link Que eu vou fazer Divulgando Esse vídeo lá E com a ideia Do que pode ser feito E aí com muitos Comentários A gente consegue Chamar a atenção De alguma forma Da Supercell Eu espero que realmente Isso daí não fique morto Não deixem passar Essa oportunidade De expressar A sua vontade Chega lá junto Deixa lá Hashtag Força BR Hashtag Elixir Negro Hashtag Heróis na Guerra Cara Heróis na Guerra É top Hashtag Heróis na Guerra Porque vale a pena Cara Todo mundo vai ganhar com isso Guerras mais fortes Heróis Totais em guerra Ninguém com herói Pela metade Cara Dá pra fazer muita coisa E seria muito top Beleza Então é isso daí Conto com a ajuda De todos vocês E espero que a gente Consiga aí Algum resultado Pelo menos um retorno Deles A respeito Então é isso daí Depende muito Depende muito de você Depende de mim Depende de nós Rapaziada Então é isso daí Conto com a sua ajuda Se inscreva no canal Se você é novo No canal Pra fortalecer E pra ajudar na campanha E deixa aquele like Já pra fortalecer o vídeo E vou rodar esse vídeo Fazer o vídeo bombar Beleza? Então é isso daí Muito obrigado pelo vídeo Até agora É nóis Seja muito bem-vindo E não me venham Com papagaiadas É nóis Fui Eeeep